A denúncia foi encaminhada ao Conselho Municipal de Saúde. É uma denúncia que foi realizada junto ao e-mail corporativo do Conselho Municipal de Saúde. Aponta supostas irregularidades envolvendo a instituição, apontando situações de pagamentos irregulares de financiamento, de desvio de função de funcionários. No documento, a funcionária que não quer ser identificada, fala que não está tendo condições de trabalhar e atender os pacientes. Nesse trecho, ela diz que está faltando tudo no hospital, de material a remédio. Em outro ponto, a servidora comenta o atraso no pagamento dos médicos. Diz que eles estão sempre reclamando. A funcionária ainda denuncia que um carro, avaliado em 140 mil reais, comprado com dinheiro de empréstimo da fundação que administra o hospital, estaria sendo utilizado como veículo particular por uma diretora do hospital. Em razão da gravidade das denúncias, representantes do Ministério Público e da Secretaria Municipal de Saúde se reuniram com os administradores do hospital. Recebemos algumas notícias, por exemplo, relacionadas aos valores atrasados das autorizações para internações hospitalares, que já foram iniciados os pagamentos, que já há um cronograma para efetivamente esses valores serem repassados aos profissionais, com a maior brevidade possível. A questão dos insumos faltantes, os membros da vigilância sanitária já estão aqui para também discutirmos, estamos discutindo sobre aqueles que são mais essenciais e que devem efetivamente ser oferecidos, tanto aos profissionais da área de saúde quanto aos pacientes. O diretor técnico da Santa Casa confirmou que o hospital deve 10 meses de gratificação por produtividade aos médicos. A dívida chega a um milhão de reais. Geraldo Espíndola reconhece algumas falhas pontuais, mas destaca a importância do trabalho feito pela Santa Casa. A Santa Casa, ela resolve centenas de problemas de saúde diariamente, com eficiência. Então, algumas deficiências, como todos nós somos humanos, evidentemente uma hora ou outra acontece, mas isso não é a tônica do serviço. Vocês podem verificar que nós continuamos trabalhando, continuamos fazendo cirurgia, continuam nascendo meninos aqui, continuam meninos sendo salvos na UTI neonatal, na UTI pediátrica e na UTI adulta. Sobre as denúncias, o diretor diz que todas as explicações foram dadas. Todos os documentos e informações solicitadas foram repassadas aos órgãos fiscalizadores. Na realidade, a versão dos fatos, elas às vezes excedem aquilo que realmente de fato acontece. Por exemplo, na questão do veículo, já foi dada todas as explicações, é nítido e claro que o veículo é utilizado apenas e tão somente para resoluções de problemas administrativos. O superintendente da Secretaria Municipal de Saúde, diz que o município acompanha a prestação de contas da Fundação Assistencial Social de Anápolis, a FASA, que administra os dois maiores hospitais da cidade, a Santa Casa e o Hospital de Urgências de Anápolis. Toda denúncia é cabível e ela deve ser averiguada, com muito cuidado e com muito respeito com as instituições, e através do Ministério Público nós estamos averiguando, acho que a maioria das questões que foram levantadas nessas denúncias já estão sendo bem esclarecidas. Alnofre, de 66 anos, não gostou nada de saber que um hospital tão importante enfrenta tantas dificuldades. É triste, a gente só tem que lamentar, né, porque, você vê, isso aí tinha tudo para ser bom, né, rapaz, porque a estrutura daqui é boa, a UFARC é competência de quem está administrando isso aí, né, meu?